O que você acha do roda-base nos armários da cozinha sendo do mesmo material do próprio armário, o MDF? Isso daí não funciona. Não funciona porque é assim, o MDF, ele vai vir com essa fita de borda aqui, né? Se ele não vier com essa fita de borda, provavelmente ele venha com essa parte crua aqui, né? Isso aqui, água, não combina de jeito nenhum. Então, e cozinha pede água. Então é um lugar onde mesmo que você não tenha ralo, mesmo que você não use o balde pra lavar, pelo menos um pano um pouco mais molhado, com sabão, pra você poder tirar a gordura do chão, você vai fazer. E essa água vai impregnar por baixo do piso e vai entrar, e isso aqui vai ficar tudo inchado. Eu vou te falar assim, na terceira lavagem. Então, isso aqui não foi feito pra fazer roda-base. Se você, eu acho que o melhor material que você pode utilizar pra fazer roda-base, seria o granito da pia, né? Que aí você consegue, já que o armário tá colocado, você já põe ele. Ou então, eu ia falar pra você colocar o porcelanato, mas aí também precisa ver qual é o tamanho dele, né? Porque se ele for pecinhas pequenas, vai ser muito ruim pra você colocar esse piso assim, ó, apoiado e colado com cola PU aqui em cima e cola PU embaixo. Mas seria assim, o ideal, né? Pra que você não tivesse, pra que você tivesse um roda-base e ao mesmo tempo isso daí durasse bastante tempo. Tchau. 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 Tchau.